Oito em cada dez vítimas de racismo nas redes sociais são mulheres negras e o discurso de ódio se esconde atrás de piadas. É a conclusão da pesquisa do sociólogo Luiz Valério de Paula Trindade. As imagens mostram um método brutal usado no século XVI para punir escravos. Nos pelourinhos pretos que fugiam ou organizavam revoltas eram chicoteados aos olhos do público. Eles serviam de exemplo para que outros não ousassem seguir o mesmo caminho. Os pelourinhos do Brasil moderno, do século XXI, são as redes sociais. A expressão é do sociólogo Luiz Valério de Paula Trindade e faz uma analogia para explicar como as plataformas digitais se tornaram uma espécie de praça pública para um linchamento virtual de pessoas pretas. Trazendo esse conceito para os dias atuais, a gente observa que os discursos de ódio nas redes sociais, eles consistem em uma espécie de castigo ou um chicote digital que provoca esse tipo de, digamos, de castigo contra, principalmente as mulheres negras, que ousam, entre aspas, saírem do seu lugar social considerado legítimo. O sociólogo e doutor por uma universidade na Inglaterra é autor do livro Discurso de Ódio nas Redes Sociais. A obra é resultado de uma pesquisa feita em publicações nos perfis de celebridades e de pessoas comuns. A constatação é que mulheres negras são as principais vítimas de falas discriminatórias nas plataformas. São 80% dos casos. E esse discurso de ódio é normalmente apresentado como piada, tornando a violência conivente para o agressor, que com frequência alega que tudo não passou de uma brincadeira. Esse tipo de prática, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, por estar, por ser manifestada no ambiente virtual, ela tem consequências, sim, tem impactos na vida real das pessoas. Então é importante não alimentar essa espiral de ódio. Algumas ações podem ajudar a combater o racismo nas redes. A primeira questão da formação, educação, levar informação e conhecimento embasado para essa comunidade de jovens. Outra prática também consiste em não replicar esses conteúdos.